O cachorro já veio na mão Aí tá quente hein rapaziada Nossa, torrou o dedo mano Nossa, torrou mano Caramba velho Rapaziada, coloquei a mão na lâmpada Cara, torrou meu dedo mano Torrou velho Nossa, doeu agora hein rapaziada do céu Quem que vai tirar isso aqui agora? Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo dentro do Ford Ka 2009 Carrinho daorinha, minha irmã acabou de adquirir o carro Carrinho tá bem top Bem topzinho ó Painelzinho que top, muda pra caramba De um modelo pro outro Carrinho tá filé Olha o espacinho que ele tem Se liga nos banquinhos Esse painelzinho aqui eu tenho que curtir rapaziada Ele é bem detalhizado ó Bastante designer, bastante curva Bastante suportinho de pôr as coisas Curti bastante E em breve eu vou tá falando sobre tudo que esse carro tem Que o Ford Ka tem Então fique ligado E hoje a gente vai trocar os leds do carro rapaziada Tamo aqui com o Ford Ka 2009 A gente vai trocar os leds aqui da frente A gente já até tirou Cara, é meio complicadinho tirar ó Olha como que é o suportinho aqui ó A gente vai colocar os leds brabo aqui no Ford Ka Pra quem nunca viu o motor ó Como que é Tá os motorzinhos Bastante pequenos, de verdade Achei bastante pequeno Mas é um motorzinho guerreiro aí Um motorzinho econômico também Pro seu dia a dia Um carrinho pro dia a dia A gente vai trocar esse ledzinho aqui ó Do lado de dentro Que eu tô com os ledzinhos aqui que eu comprei Que eu coloquei no polo né velho E sobrou bastante led Então a gente vai colocar aqui no Ford Ka aqui Então vamos fazer os procedimentos Ó, primeiramente Quando você for trocar seu led do seu Ford Ka Você vai ter que tirar esse aqui ó Esse aqui sai Antes do negocinho que fica dentro do farol ali ó Vou mostrar pra vocês Isso aqui rapaziada Ele fica aqui dentro aqui ó Ele fica aqui nessa parte aqui ó Então ele vai tá encaixado nessa parte aqui cinza Você estira essa parte cinza primeiro Depois você vem aqui ó Nesse suportinho aqui do led E você roda cara Ele vai tá assim ó Ele vai tá fixo Aí você vai forçar pra trás Ele não vai sair E o que você tem que fazer Você tem que rodar ele Roda ele Acha uma posição que ele sai E você puxa E ele sai cara A gente vai colocar o ledzinho aqui ó Vamos ver o que vai dar Vou colocar esse ledzinho aqui Eu tô com uns outros aqui Só que ele não dá Esse aqui é do dentro do carro Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui de De placa Tem um aqui de Tem um aqui de placa E tem um aqui de De suportinho de dentro do carro também Naquela parte que tira Aquele negócio do sol sabe Aquele suportinho do sol Que tem o espelhinho Que fica as luzinhas na parte de cima Olha o ledzinho rapaziada Vai ficar desse jeito aqui ó Ledzinho brabo E a gente vai trocar mano Vai ficar muito top Vocês vem encaixou o plug aqui rapaziada ó Vem aqui Esse aqui vai ter um suportinho ó Primeiramente vocês tirem esse aqui Quando vocês for tirar Vocês primeiro abaixem essa alavanquinha aqui ó Vai ter uma alavanquinha Vocês primeiro abaixem ela E aí ela vai soltar cara É tipo uma trava Aí vamos colocar Aqui desse lado Isso aqui Tá certo Vocês abaixem ela antes de De prender Vamos ver se vai acender Vamos ver se vai acender Olha lá o ledzinho Como que ficou ali dentro Vamos ver se vai acender lá Poxa não acendeu Não acendeu Acho que o ledzinho Eu coloquei Do lado errado mano Vamos inverter Ó rapaziada Até bom que vocês verem Como que tira ó Vou tirar novamente ó Vocês apertam A alavanquinha pra baixo Vem e puxa Ele já automaticamente sai Pra tirar ó Você vem e roda Você vem e roda assim ó Aí ó Só cuidado pra vocês não puxarem com tudo E o ledzinho cai lá dentro Desse lado aqui não acendeu Vamos inverter Acho que é desse lado aqui ó Vamos colocar o negocinho aqui primeiro Antes de Antes de ver Acendeu ou não mano Aí ó Acendeu Então é desse lado rapaziada ó Vocês podem ver Agora acendeu A gente vai colocar aqui ó Bem com cuidado Vocês vêm aqui bem com cuidado assim ó Tranquilo Olha lá como que já muda Como que já muda já ó Essezinho aqui ó E roda Travou ele ó Vai lá rapaziada Ó Colocado primeiro Olha como que muda Tava amarelo Tava desse jeito aqui ó Olha a diferença Tava desse jeito aqui Agora Tá desse jeitão Cara Bem mais forte Bem mais Topzinho O que vocês acharam rapaziada? Deixa nos comentários mano Abaixem a Um ferrinho que tem Abaixou o ferrinho Você vem Vem tirando ó Tirou Desencaixa ele Né? Roda Ó Desencaixou Já veio na mão Aí tá quente hein rapaziada Nossa Torrou o dedo mano Nossa Torrou mano Caramba Velho Rapaziada Coloquei a A mão na lâmpada Cara Torrou meu dedo mano Torrou velho Nossa Doeu agora hein Rapaziada do céu Como que vai tirar isso aqui agora Meu pai mano Nossa Olha Torrou rapaziada Então antes de vocês forem trocar Uma dica que eu deixo pra vocês Não deixe isso aqui aceso cara Porque o negócio esquenta hein É rapaziada Tiramos aqui ó Nossa Torrou meu dedo cara Tá doendo pra caramba Torrou velho Torrou Vamos tirar a lâmpada ó Vem aqui e tira Né? Vou colocar aqui né Em cima aqui Vocês vem com o ledzinho Tem um lado certo do led também Tem um lado que funciona Tem um lado que não funciona Tem que ver certinho Qual o lado que é Qual o lado que não é Vamos ver se é esse aqui Não Não é esse lado aqui não Esse lado aqui Também não é Não é assim É assim Esse lado aqui ó E a hora que vocês forem colocar Rapaziada Vocês tem que segurar Esse aqui pra baixo É tipo uma alavanca aqui de trava Vocês tem que apertar Aí encaixar nessa parte aqui Depois vocês soltam Aí ele fixa Vamos colocar aqui ó O ledzinho Vem bastante forte Clareia demais Tem um tom meio roxo Aí vocês vem aqui ó Coloca Né? Dá aquela Aquela viradinha Pronto mano Tá instalado Aí rapaziada Como que ficou o resultadão Brabo Ledzinho super top Super recomendo Olha Ledzinho clareia demais Cara Olha esse aqui Que tava ali E olha lá dentro agora O que que vocês achou? Eu achei bastante top Cara De verdade Aí rapaziada Resultadão Brabo Curti pra caramba Aqui dos dois lados Ficou bastante top Vamos ver de noite Vamos ver de noite né Como que vai ficar A gente vai gravar um vídeo Também pra vocês de noite Mas ficou um tom Bastante roxado Gostei bastante Do ledzinho Cara Super recomendo Se você tirar Tirar esse daqui Esse daqui amarelado Que é bem amarelado Feio demais Mais um vídeo Mais um vídeo Um brabo pra vocês O resultadão Ficou top Curti demais Ledzinho Super recomendo Eu tirei esse daqui Do polo também Tava no polo E eu coloquei Aquele ledzinho Do RGB lá Que muda de cor Que tem um controlinho Tipo esse controlinho Aqui E super recomendo Também Se você quiser colocar Também Eu acho muito top Dá pra você trocar De cor Dá pra você alterar as cores Esse aqui é fixo Ficou da hora Aí rapaziada Resultadão do led Olha como que clareia Clareia demais Tava amareladão Agora Top demais O que vocês achou? Resultadão Deixa muito like Tamo junto E esse é o resultado Então é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos No seu celular E é isso aí rapaziada Tamo junto Meta de 500 likes Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho